Estamos debaixo de um viaduto aqui E é um buracão lá pra baixo, gente, dá uma olhada Olha aí Chegando aí no viaduto aí, ó, que aparece aí o fantasma do padre aí que causa muito acidente, ó E a gente chega lá e mostra melhor pra vocês aí Vamos lá, pessoal, me acompanha aí Estamos debaixo de um viaduto aqui Antigamente existia um mosteiro antes de construir esse viaduto Então o mosteiro, ele ficava aqui, nessa parte de cima aqui, ó Era coisa grande aí Aconteceu algo aí A gente tá vindo aqui pra confirmar realmente se essa história é verdadeira A gente vai descer ali embaixo A gente já viu ali um objeto ali que pode ser da época do mosteiro Olha o que eu quero mostrar pra vocês ali Dá uma olhada, aqui tem mais coisa aqui no chão, mostra aqui na câmera também Olha aí, ó, já tô vendo coisa aqui E olha aí, pessoal Dá uma olhada, ó Já encontramos aí uma caça E lá, pessoal, dá uma olhadinha lá, ó Uma peça muito bonita também Com certeza faz parte aí do mosteiro Olha aí, gente Que coisa magnífica isso daí Dá uma olhada Olha só que imagem fantástica essa daí, gente É muito lindo demais isso daí Há relatos aí da população Que muitos motoristas Vêem um padre Alguns falam que é um padre, é um monge Eles vêem em cima da ponte Isso aí, pessoal, causa muito acidente aí no local Muitos carros batem Muitos destroços têm de carro aí no meio do mato Vamos ver o que a gente resgata aí Na lenda aí da ponte mal-assombrada que existe aqui no local Vamos lá Olha aí, vai ter um sinalzinho aqui Tá bom? Está aí uma pecinha estranha aqui, deixa eu ver se parece um pedaço de uma ponteira de ferro, tem outra coisa ali, olha aqui já apareceu aqui, olha aí pessoal, já apareceu aí, dá uma olhada, olha só que peça magnífica, se encerra um sino, deixa eu lavar naquela aguinha, uma peça muito bonita, um sino com certeza um sino dos monges, peça muito antiga, com certeza isso aqui faz parte da história aí do monge aí, olha, muito lindo, acho muito lindo essas coisas aqui, essas peças, esses sinos, eu acho realmente peças muito bonitas, dou muito valor para isso aí, quem dá valor também deixa seus likes, seus comentários, vamos lá, vamos deixar aqui, depois a gente mostra todos juntos aí se a gente vai encontrar mais alguma coisa, vamos lá. Olha aí, bateu mais um barulho aqui pessoal, mais um sinalzinho, ótimo aqui embaixo, olha aí, olha aí... Vou passar uma paneirinha Para ver se o barulho está indo O sinal continua aqui Opa Olha aí Mais uma peça resgatada Mais um material Tipo um cálice Pode ser um cálice Pode ser um porta vela Eu não sei como era a cultura dos monges Mas uma peça Muito legal Olha aí Uma peça realmente Muito bonita pessoal Vamos ver se tem mais algum sinal ali Ou se era só isso mesmo Vamos lá O sinal continua Porque tem mais coisa aqui pessoal Olha aqui Vou tirar essa pedra aqui Que está me atrapalhando Olha aí Opa Batinha algo aqui pessoal Olha lá embaixo Mostra aqui também Olha lá pessoal Batinha algo aqui E é um buracão Para baixo Gente Dá uma olhada Olha só Apareceu algo aqui Olha aí Olha aí Dá uma olhada Nisso aqui gente Olha só O que que saiu aqui pessoal E pesado hein Dá uma olhada O que que será que é isso Olha O que que eu vi aqui gente Eu estava olhando do outro lado pessoal Olha só O que que O que que apareceu aqui pessoal Gente do céu Esse aqui é um machado Magnífico Deixa eu recuperar o fôlego agora O que que Recuperei o fôlego Gente Isso aqui é algo que marca a história Se eu não me engano Isso aqui representa São Pedro Com a cruz De cabeça para baixo aí Que é um símbolo da Humildade que existe No mundo Muitos Muitos Representa como outra coisa Mas isso aqui pelo menos Eu conheço gente Isso aqui Representa A humildade de São Pedro Com certeza Isso aqui é uma estátua De São Pedro Vamos lavar lá embaixo Ali para o gente ter uma certeza Vamos lá E eu estou vendo que tem coisa Aqui embaixo também Vamos lavar lá Que eu estou em um lugar perigoso Aqui Vamos lá misturar A minha garça aqui Olha aí pessoal Tem algo aqui embaixo Estou tirando já Olha aí Deixa eu ver se não tem mais nada Aqui dentro Não Olha aqui com toda licença Olha aí pessoal Dá uma olhada aqui Olha só É o tipo uma Uma capelinha aí Dentro da Da imagem lá de São Pedro Gente Olha só Uma capelinha Muito bonita Olha só Que coisa linda Gente Essa capela aí Ela é muito linda Gente Foi muito bom Achar isso aqui Que é uma peça Muito curiosa Uma peça aí Que representa Muita coisa no mundo Isso aqui é algo Realmente Muito Valioso Porque É uma peça que Vocês vão ver aí Olha Que ela Ela representa Pedro aí Segurando uma cruz De cabeça pra baixo Hoje Hoje a mídia ensina Muita coisa errada Sobre isso aqui A mídia Hoje os filmes Na procura de algo Pra envolver A mente das pessoas Fala que isso aqui Criaram como símbolo Do mal Mas eu Quero que vocês Deixem o comentário De vocês aí Que pra mim Isso aqui Representa a humildade De Pedro Quando ele crucificou Pediu pra ser crucificado De cabeça pra baixo Então ele foi humilde Perante os seus erros Nem todo mundo É assim né pessoal Gente eu me emocionei Realmente com essa Com essa peça Me emocionei mesmo Mas o que eu aprendi Gente Eu não contei nunca Pra vocês Mas quando eu tinha 14, 16 anos Eu fui parar num seminário E eu aprendi Sobre isso aqui Eu aprendi que isso aqui Gente É o símbolo Da humildade É muito importante No mundo Eu não sei Qual que vai ser O comentário de vocês Mas Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Que isso aqui Comoveu muito eu É uma peça Magnífica gente Olha só Vou mostrá-la melhor Pra vocês Dá uma olhada Mostra lá bem Pro pessoal Cameraman Olha aí pessoal Uma peça Muito pesada Feita com Sei lá Com bronze Pode ter uma mistura De pintura de ouro Aqui no meio Todos os detalhes Aí pra vocês Então Uma peça Muito linda Isso aqui sim Gente Eu já achei Muita coisa Na minha vida Mas isso aqui Representa Muita coisa Aí pro Pro mundo Fiquei com esse Belo Achado Me emocionei com isso Aqui Com certeza A gente vai dar Mais uma procurada Se a gente encontrar Mais alguma coisa Com certeza Vai tá aí Pra vocês Então fiquem Com esses Belos achados Peça realmente Linda Um abraço Pra vocês Clique aí O comentário De vocês Vem ver